Eu acho que também o corpo fala, a tua imagem fala, a tua postura fala, né? Eu sempre fui uma profissional que, embora eu nunca fui twitteira, por exemplo, eu sempre tive twitter muito mais pra me alimentar do que... Aí depois eu parei até de me alimentar porque ali já tava se alimentando de merda, né? Então não dá. Todo mundo vê, todo mundo vê. Larguei. Mas eu sempre fui a... Eu sempre gostei de me vestir bem. Eu sempre gostei de ter um carro legal, de estar trabalhando pra isso, né? Enfim. Então eu já destoava no meu ambiente. Porque no ambiente jornalístico, até quem tem grana gosta de fingir que não tem. Anda, tipo, né? Porque, ah, não, vou fazer aqui um tipinho de que... Aí viaja pra Europa com a família inteira e bota... O filho tá na melhor escola, particular, claro, né? Enfim, mas o comportamento é diferente. Então eu sempre fui a pessoa que destoa no ambiente ali. E aí eu acho que ficava muito claro pras pessoas que eu tinha outras ideologias. Entendeu? Isso é um crime, né? É, exatamente. Queria ter um carro bacana, uma bolsa bacana, poder levar seus filhos pra Disney todo ano. E aí você faz o quê? É uma democracia, Jana, desde que você concorde comigo. Você trabalha pra isso. Esse dia eu tive uma discussão com uma pessoa, porque às vezes me irrita, aí eu começo a bater boca. Eu falei assim, ah, mas por que você quer que Bolsonaro, que biriri, que baroró, por que os pobres, vocês não olham pros pobres? Eu falei assim, desculpa, você não tá entendendo a quantidade de pessoas que a gente impacta a vida com o nosso trabalho. A gente, eu digo, eu, meu marido, minha família. Você não tá entendendo a quantidade de pessoas que a gente dá oportunidade pra crescerem. Então, assim, é... Pobreza se resolve com a economia forte. Porra. Esse discurso não existe, né? Você é beabá, gente. Mas a gente... A gente aguarda agora. Desigualdade se resolve com a economia forte. Só se você chegar nos Estados Unidos, você vai ver. Estados Unidos tem desigualdade? Tem. Entende isso aqui? Tem. Só que tem emprego pra todo mundo. Então você separa o cara que não quer trabalhar... Tão bonitinho quando for na Disney. Você vê o cara que não quer trabalhar, que é ser bandido, que é vagabundo mesmo. E o cara que fala, não, não, vou pegar um Uber daqui, eu vou ganhar meus 3 mil dólares por mês, eu vou ter uma casa, eu vou ter um carro. Pronto. Tá lá pra todo mundo. É simples. Aí você separa quem é vagabundo e quem não pode. No Brasil a gente já não sabe mais o quê, porque... Né? Enfim. Música 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 Música